Cais, vocês que digitam, tipo, duo TT, quando alguém faz um fake TT e posta no chat, vocês realmente acreditam que o BRTT veio aqui chamar pra jogar um duo? Sendo que nem dá pra jogar mais duo, né, no Raelo, como vocês sabem, né? Ou vocês falam pelo meme? Dale. Pelo meme. Entendi. Tudo bem, então. Pensei que era o BRTT mesmo, obrigado por abrir minha mente. Olha, papai. Tem mod não bonir esses vermes? Caramba, que toche com você, hein? O cara tem um nick de Japão, chaco. Chamou a galera que tá beitando de verme e não é subir no meu canal. Vou dar agora. Ah, então você tá perdoado, pai. Porra, pelo amor de Deus, tamo junto. O que contei nessa pasta é shape monstro. Meu treino, minha dieta, minha evolução e uma tabela de alimento que mostra quais são os macronutrientes presentes em cada alimento, a cada 100 gramas. Por que está tão sério? O ND Wiz é o coreano da Kabum? Tu já consegue se regular ou precisa de nutricionista? Cara, eu sei o que eu preciso comer, tá ligado? A parada é que eu não como. 100% certo. Mas eu consigo ter uma base da dieta conforme eu tô acertando ou não, porque eu peso as minhas refeições principais, tá ligado? Eu sei mais ou menos quanto eu como de macronutriente por dia e caloria. O que eu como? Arroz, batata, frango, peixe, carne. Eu tenho tomado whey duas vezes ao dia e feito duas refeições. Bem, bem podre mesmo. Ah, caralho, que time bom, velho. Olha essa time, oh my God, do Brasil. O Diego deu flash e morreu. A Nidalee deu flash e morreu. Que corno. Cara, cadê a Nidalee, velho? Nidalee boa, velho. Caralho, mano, cadê essa Nidalee? Tomou Dourinho, vagabunda. Mano, de verdade, só queria matar ela, velho. Mas ela não quer me ajudar, velho. Olha o rolê que eu fiz pra matar ela e eu não vou matar ela, velho. Ai, porra. Não, 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 morre não, porra. Pua, seu merda. O cara já me deu rage. Eu sempre dou rage nele. Ele jogou bem. Por isso que eu elogiei xingando ele. Tem pimenta é bom, 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 bom. Queria te chupar, pô. Não dá, que pena. Você já pensou em dar um sub? Olha só. Deu monogena. Deu monogena. Ai, errei. Oh. Cadê o chute, Jana? Prontinho. Tudo bem. Quem sabia que aconteceu algo milagroso e o Yoda pegou o Challenger? Sabia, mano. Faz o Y. Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas às vezes cai. O Yoda pegou o Challenger? Eu não diria que é parecido com o raio, mas porra. É mais ou menos o, né? Não sei. Mano, eu sempre soube que ele ia pegar o Challenger, tá ligado? Sem ser irônico assim e tal. Eu sou meio irônico. Eu só imaginei que fosse demorar mais um mês, tá ligado? Os caras nem estavam trolando ele, velho. Mano, eu tô nível 5 ainda, velho. O nome do meu microfone? O nome do meu microfone é Guilherme. O modelo é o Blue Yet. Mas o nome dele é Guilherme. Trocou bem. Ih, trolei. Mano, o cara tinha ult, velho. Que vacilo, mano. Eu tô com o Guilherme na boca, tô, ó. Tem flash? Tem alguma coisa? Nossa, tem um sonho. Mano, vocês estão ligados que eu dou IK, né? No Luciano do meu time. Ih, não dou, não. Cara, eu não entendi por que eu não dei IK. Se o Luciano do meu time não tem bota, é porque eu acho que eu tô atrás em nível, velho. Verdade, Pimp. Tá muito perto do Mike. É, infelizmente eu tenho que ficar perto do Mike, pra eu não ficar... Tec, 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 tec. Mano, por que trollam, velho? Não sei por que o meu time trola, velho. Eita. Cara, eu acho que a gente vai perder esse jogo, velho. Queremos o tec, tec? Lutem por ele. O que eu tô querendo é jogar de chaco. Fala um canal bom pra começar. Ah, tem vários monochaco, bom, velho. Monochaco é algo que tem de sobra, velho, aqui no Brasil, velho. Ô, caralho, da onde que ela veio, mano? Não sei por que o meu time trola, velho. Caralho, perder esse dragão de montanha vai ser meio triste. Nossa, a Nidalee tá nível 11, velho. É isso, então? Vamos drag? É isso, então. Olha a louça! Ai, meu amor! Que isso, velho? O cara tomou em cá. Mano, de verdade, velho. A Nidalee tá muito forte, velho. O cara acha que a gente vai perder, velho. Que Zé completinho, né, velho? É, hein? Obrigado, viu, vovô? Tamo junto. Cara, que vontade de farmar até pegar o item, velho. Por que eu moro com meus pais? Que caralho, eu tenho 23 anos, porra. Tem que ser um homem. Eu saí da casa dos meus pais e vim morar com meus avós, velho. Esse lance de ficar morando com pai e mãe não é pra mim, não, velho. Vim morar com meus avós. Um homem, de verdade, tem que sair de casa cedo. O bagulho é louco. Não é várzea. Vim morar aqui porque eu tenho espaço. Deu pra eu fazer meu estúdio, pra eu poder fazer live bastante, gritar. Quem não tem voivô? Vai morar na casa do tio, sei lá, velho. Bora com algum amigo, sei lá, velho. Pula em mim. Não tem coragem, né? Não tem bolas. Holy! It's you, flanalista! You know more more! Hahaha, xd, xd, xd. Não sabia que era ele. Ah, entrei na mente do coreano. Se eu soubesse antes, ele não tava 1 barra 8, velho. Já tava 1 barra 80. Tá porra, acho que ficou maluca. Me matei pra matar ele. Sei porque meu time trola, velho. Cara, se eu não erro que ali no começo, tinha dado tão bom. Sei porque meu time trola, velho. Mano, só arruste essa merda aqui, foda-se, velho. Não, vocês podem bater no baron, velho. Pula, sai. Ó o flanalista, velho. Jogando fácil. Caralho, olha esse túnel, mano. Chaco maior winrate da selva. Sério? Mano, eu não acho que o Chaco seja roubado, roubado. Os caras tem uma lenda, né, pra aprender a jogar, né? Os caras entram na live do Pimpimento e aprendem a jogar com o campeão. Não tem como. Mas o boneco em si não é roubado. O cara quer jogar de graves e abre a live do Ranger. Aí, pô, aí é foda, né, mano? Os monochaco tem uma vantagem, tá ligado? Aí vai ter o maior winrate. Mas eu não acho que o campeão seja roubado. Não ficou um dia no maior winrate. Foi só você abrir a live que caiu o winrate. KKKKKK. KKKK, essa foi boa, hein? KKKK. 8 mil bilipocos pra contar essa piada, boa. É o Warren Buffett aí dos pontos da live, né? Só investindo bem. Explica a build, explico. Essa é a build pra dar dano. Pimp, sempre que você perde de propósito pra diminuir winrate e não nerfar em Chaco. Óbvio. Vocês acham que eu tilto porque eu fico puto com esse jogo aqui, coloridinho. Mano, eu já falei. 2021, eu sou um novo homem. Eu não tilto. Caralho, trolei. Opa. Boa. GG. Olha esse depoimento que eu vou deixar aqui. Fiquei 30 barra 1 de Chaco e deixei uma Cate 2 barra 18. Ponto, ponto, ponto. Ela me espraguejou e me chamou de filho do Pimpimenta. Cara, tem coisa melhor que isso, velho. Eu não jogo no Prata. Eu jogo no Challenger. Mas se eu puder ensinar você aí que tá no Bronze, no Prata e no Gold a jogar como eu, você pode tiltar e levar o biridismo adiante.